Edo 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 A Bíblia A Rafa Fonteu é um misto A Rafa Fonteu Edu Afafedo 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 Ineshe o reto, ineshe Alba rim da unmoz Alba atzete ed unmoz Ulrabsi daro nochto larocha De a papzut daro sochto larocha Ulbara uchino uchino Ibarro ya boa uchino Hau Edu arpa freddo Edu arpa freddo Aos demespon Echeu cao flimao moref Aos acèchea gusteu aumis Apa bercaça Apa ven miscacese Aos acèchea gusteu aumis E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL